Oi, muito boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, 16 de outubro, começa agora mais um jogo aberto regional ao vivasso aqui na tela da Band Vale. E no duelo entre os dois times, com a mesma pontuação na tabela da Série B do Brasileirão, o resultado não poderia ser outro, né? Deu empate entre Guaratinguetá e Oeste na noite de ontem. Veja aí. Empatados na tabela de classificação, os dois times entraram em campo precisando da vitória para se afastar mais da zona de rebaixamento. E logo nos primeiros lances da partida, o Guaratinguetá já chegou com perigo. César também tentou abrir o placar, mas os visitantes foram no contra-ataque e fizeram o goleiro Saulo trabalhar. Alex Afonso teve uma boa chance, só que ele chutou em cima do goleiro. Na sequência, o centroavante tentou de cabeça, mas o primeiro tempo terminou mesmo sem gol. Na volta do intervalo, os jogadores e a torcida tiveram que enfrentar a chuva. Os erros de passe dos donos da casa deixaram os torcedores nervosos. A garça até teve chances de gol, só que estava difícil balançar a rede. Eric do Oeste derrubou Rodrigo perto da área e foi expulso. Juninho cobrou a falta e chutou para fora. Mesmo com um jogador a mais, a garça teve dificuldades. Os visitantes ficaram na defensiva e a partida terminou empatada em 0x0. Principalmente no primeiro tempo, acho que a gente teve bastante chance reais de gol. Infelizmente, não conseguimos concluir. Acho que no segundo tempo, também tivemos bastante volume de jogo. Criamos, mas infelizmente o gol não saiu. Mas é importante somar. É somar pontos. Temos mais jogos ainda. Sinal de alerta está ligado, mas não é uma situação desesperadora. Ainda sem um técnico definido, o Guaratinguetá foi comandado nesta partida pelo Betinho, que é da comissão técnica. Como que você avalia esse empate do Guará com o Oeste? Pelo resultado do 0x0, um empate ruim. Mas nós sabíamos da dificuldade, que seria um jogo muito difícil. Mas a quantidade de chances que nós criamos, situações de gol. Eu acho que a equipe se comportou dentro daquilo que a gente queria. A chuva, o campo mais escorregadio, com dificuldade. Mas nós procuramos trabalhar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aquilo que nós tínhamos pensado. E nós sabíamos que o Oeste viria por uma bola. Seria uma equipe que se defenderia muito bem e esperasse um erro nosso para poder fazer o gol. É, o empate em casa fica meio difícil aturar, né? Antônio Carmo, boa tarde. O ideal seria a vitória, né? Exatamente. Ainda mais em casa, engasgado e perto da zona de rebaixamento. Nós estamos de verde hoje, não é por causa do Palmeiras, não, né? Porque o Palmeiras não é vergonha hoje também, né? Só se for para apoiar, né, Carlos? O outro time lá, o Icasa, jogou de verde também. Icasa 1x0, que tristeza, hein? Mas o Palmeiras ontem foi mais feio do que brigar com uma época de mistura. Quem foi pior, o Palmeiras perder por 1x0 ou o Guaratinga vai estar empatar em casa em 0x0? Não, o Palmeiras foi pior. O resultado, Andressa, não é trágico, porque ele se mantém ali na zona intermediária. Ele aumentou, inclusive, um pontinho em cima do primeiro time da zona de rebaixamento. Se bem que o Atlético Goianiense não jogou, né? A partida dele foi transferida para outra data. Agora, dois detalhes. O Betinho falou do gramado. A gente já sabe, o gramado do Dario Rodrigues Leite é horroroso. E quando chove, agora deu uma chuvinha, já pronto. Se tivesse um chuvão, esquece. Daí acaba, né? Dá um trovão, pronto. O gramado já fica horroroso. Isso o Guará tem que repensar urgentemente na vida do time, arrumar aquele gramado. É fundamental você ter um bom gramado para o time poder jogar bola, gente. E o time da casa, pena, porque ele é o que mais que joga lá. O time que vem de fora, faz uma partida só e vai embora. O da casa fica jogando. Então, o Guará precisa pensar nisso urgentemente, mas com prioridade. O jogo foi fraco, 0x0, pouca chance de gol, nada a reclamar. E o Betinho mostra que o Guará está inovando, né? O Guará teve três técnicos diferentes dentro da sua comissão técnica em três jogos. Todo mundo fala mesmo ali, Guilherme. Está revezando, né, Carlos? Está revezando. Foi o Altair, foi o Carlos Otávio e agora o Betinho. O Betinho que teve boas passagens pelos Juventus. Ainda tem o Cláudio também que de vez em quando faz o revezamento com eles ali, né? O Betinho aí que às vezes o pessoal não se lembra, mas teve ótima passagem pelo Palmeiras. Na época ruim do Palmeiras antes da Parmalat, jogou no São José, fez um gol do meio do campo contra o Santo André uma vez. Era um jogo de baixa, uma chuva danada. Teve uma boa passagem pelo Cruzeiro. O Betinho tem uma boa história no futebol do Brasil. Um jogador de ótima qualidade, um meio campo, um camisa 8, que jogava de cabeça erguida, dominava a bola, saía para o jogo. E está no Guará agora também, na comissão técnica. De repente pode se tornar um bom técnico, né? Onde é que está o pendrive na sua cabeça? É um negócio doido, gente. Vocês acham que é brincadeira, que é combinado? Não, não, ele começa a falar, ele tira essas histórias que a gente sabe que é verdade. E lembra que demora, hein, Antônio Carlos? O Betinho uma vez, Palmeiras em português no Pacaembu, um domingo cedo, ele perdeu um pênalti pelo Palmeiras. Dois minutos depois, saiu outro pênalti. O Betinho pegou a bola, foi lá, bateu e fez o gol. E fez, é. Assim que é jogador bom, né? E o Palmeiras ganhou. Gente, é o seguinte, ó, três horas da tarde de hoje, São José, futebol feminino, né? As meninas da Águia recebem o Ascop de Brasília no estádio João do Pulo. A situação das meninas é bem complicada, além de ter que vencer aí por dois gols de diferença, o São José precisa torcer por um empate ou uma derrota aí entre Vasco e Kinderman, em Santa Catarina e também lá no Rio de Janeiro. E aí, Carmen, como é que fica a situação do São José, né? Será que dá pra vencer hoje e conseguir? Primeiro, ele tem que ganhar por dois gols de diferença. Se ganhar de um gol só, não vai resolver, não. Tem que ganhar por dois gols no mínimo. Não, se empatar e perder, tá fora. Se ganhar por um gol, tá fora. Se ganhar por dois gols, aí ele depende que aconteça um empate no jogo do Vasco da Gama contra o Kinderman às três da tarde em São Januário, no lendário São Januário, no Rio de Janeiro. São José chegou a essa situação porque ele vive um empatite danada, né? Vem de oito empates seguidos em campeonatos diferentes. E no brasileiro, no campeonato brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino, São José empatou os três jogos que fez. Isso é trágico, o time ser eliminado, sem dúvida alguma, na primeira fase desse novo campeonato brasileiro, vai ser muito ruim pro São José, que é a base da seleção, que tem o técnico da seleção e que é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, é ruim. Aliás, o time já tá dividido, as meninas vão jogar o time principal aí e já tem uma outra parte do time que tá em Mogi das Cruzes pros Jogos Abertos, que começam hoje. Mais uma vez vem aquela coisa toda de juntar. E, Carmo, a gente sabe que o São José já vem há muito tempo, há muitas temporadas passando por isso, por divisão de time, vai pra seleção brasileira e vai pra jogos regionais, jogos abertos, e elas sabiam lidar muito bem com isso. Mas chega uma hora, cansa, né? Todo jogo cansa, né? Dá problema, tem uma hora que não dá mais. E esse também, Andressa, é um problema que vive o time vencedor no Brasil. Isso se aplica ao masculino e pro feminino também está sendo assim com o São José. Quando a seleção joga, tem que parar o campeonato. A seleção foi jogar fora, em que o PS é um torneio amistoso, que jogou na Suíça, lá o Brasil ficou em terceiro lugar. As meninas do São José foram pra lá, comissão técnica, e o time aqui continuou jogando. Isso é injusto com o time do São José. Tinha que parar o campeonato pra que, quando as meninas voltassem, com uns três dias de folga depois, atuassem novamente pelo São José. Então, o time paga, entre aspas, por ser bom, por ser vencedor, por ser campeão, por ter uma boa estrutura. Agora, de repente, acontece aquilo. Perdeu o título pra Ferroviária no Paulista, nos detalhes, em dois empates. Por ter trabalhado com o time reserva em outros jogos, onde não somou pontos e aí ficou atrás da Ferroviária pra final. E agora, no Campeonato Brasileiro, também. Fez um jogo no Campeonato Brasileiro jogando com o time reserva. Isso não pode. Se o Campeonato Brasileiro é o principal campeonato do Brasil, o São José tinha que ter a oportunidade de jogar com o seu time titular. E o São José pode pagar por isso. Ser eliminado hoje, ainda na primeira fase do campeonato. Porque não depende só dele, né? Esse é o maior problema, né? Já fica difícil. Mas boa sorte pras meninas do São José. A gente sabe que capacidade elas têm, não é, cara? Agora, em novembro, foi marcado um grande amistoso, o Brasil e os Estados Unidos. Primeira vez que o Márcio Antônio de Oliveira, dirigindo a seleção brasileira, vai enfrentar os Estados Unidos. Um grande jogo que vai ser realizado lá nos Estados Unidos. Um amistoso que tá chamando a atenção da imprensa norte-americana. Vai ser muito legal. Vai ser no mês que vem. É, goleirinha dos Estados Unidos. Então, a magia tá engasgada com ela, ó. A gente vai pra um intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar da Copa Band Vale de Futebol Amador. Nós vamos receber aqui no estúdio o presidente do Leão de Taubaté. A gente volta já.